O que você acha? Vamos nessa? Hum, eu acho que o Tom não tá aí hoje. Ah, olha ele aqui! Tom, o tal quer ficar parecido com a Dory. Você pode ajudá-lo? Pode! Legal! Vamos entrar! Por onde começamos, Tom? Precisamos pegar a cor certa de tinta? Boa ideia! De qual cor a gente precisa? Azul? Aí está! Vai precisar de mais cores? Preto? Ok, Tom! Cadê o spray? Aí está! Bom trabalho! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Perfeito! Vai usar a tinta preta agora? Perfeito! Do que mais precisamos, Tom? Barbatanas? Para que o tal pareça um peixe de verdade? Aí estão elas! Uau! Você praticamente tem tudo aqui, Tom! Que legal! Já acabou, Tom? Espera um pouco, Tom! Tchau! 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 Tchau, pessoal! Oi, Carl! Que bom te ver! Você vai no Tom para uma transformação? Então, Carl, quem você vai ser? Lucky Lucky? Eu acho que você vai ficar ótimo como vaqueiro! Oi, Tom! Tudo bem? Tom, o Carl quer ficar igual o Lucky Lucky! Tudo bem? Sim, Tom! Vamos começar com a tinta rosa! O que vem agora, Tom? Você tá certo! Vamos usar o pincel grande! Qual cor agora, Tom? Amarelo? Legal! Legal! Que linda camisa amarela, Carl! É a calça! Claro! O que seria de um vaqueiro sem o chapéu? E um coldre com um pirulito! Que divertido! Você pensou em mais uma coisa? Claro! Uma falha na boca do cowboy para completar a transformação! Nossa, Carl! Você agora é um autêntico Lucky Lucky! Muito obrigado, Tom! Você fez um ótimo trabalho! Ei, olha, Carl! É a pequena Amber! Cuidado aí, Cowboy! Que bonito isso, Carl! Até a próxima! Ei, Charlie! Onde você está indo? Vai passar por uma mudança na oficina de pintura do Tom? Deixa eu adivinhar! Você vai ficar igual ao Homem-Aranha! Esse gancho no seu guindaste mostra algo interessante! Você já tem uma teia de aranha! Mas pode ficar ainda melhor com o Tom trabalhando nisso! Hmm? Oi, Tom! Parece que você está pronto para transformar o Charlie no Homem-Aranha! Temos um monte de tinta vermelha Você está certo O Charlie é um veículo grande Então vai precisar de muita tinta para pintá-lo Você se parece um pouco agora com o caminhão de bombeiro Frank Talvez tenha mais algum outro detalhe que precisa colocar Tom É claro Espera, você vai precisar de um pincel fino também Uhum Muito bem lembrado Tom O Homem-Aranha usa uma máscara nos olhos também Uhum Feche os olhos, Charlie Mantenha os olhos fechados por um minuto, Charlie Enquanto a tinta seca O que o Tom está aprontando, hein? O Tom está aprontando, hein? O Tom está aprontando, hein? Parece que tem mais alguma coisa para fazer Quantas dessas rodas você precisa, Tom? Seis? Uhum Vamos contá-las Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Nossa Você se parece mesmo com o Homem-Aranha, Charlie Muito bem, Tom Muito bem, Tom Uhum Ele se parece com o Homem-Aranha, se move como o Homem-Aranha Até mais, amigos Uhum Olá, Eci Você parece bem feliz hoje Pra onde está indo? Uhum Nos vemos na oficina de pintura, então Oi, Tom O Steve chegou pra uma transformação Ele quer que você o transforme no Ralph, do Detona Ralph O Tom disse que primeiro você precisa dos óculos de segurança Agora você já está pronto pra sua pintura, Steve O sol não bate aqui, pequeno Tom E isso não são óculos de proteção Precisamos de muita cor bege pro corpo do Ralph Você vai ficar igualzinho o Ralph Um cara muito durão Uhum E agora, Tom? Uhum Uhum Sim, tinta laranja pra camisa do Ralph Nós precisamos de um pincel também Uhum 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 Você já está quase uma máquina de demolição pesada, Steve E quanto ao acabamento, Tom? Precisamos de tinta laranja pra camisa e marrom pro macacão Uhum 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 Do que mais nós precisamos? Uhum 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 Isso mesmo, Isid, o Ralph é um cara do mal Mas não é porque o Ralph é um cara do mal Que ele é um cara mal, entendeu? Tchau, meus amigos, até a próxima! Oi, Ben, que belo dia pra trabalhar no campo Você está colhendo frutas, verduras e legumes pra alguém? Hum, parecem deliciosos Pra quem são? São pra agradecer o Tom? Mas o que ele fez? Ah, é por algo que ele vai fazer? Você está bem pensativo, hein? O Tom vai fazer uma transformação em você na oficina de pintura dele? Que demais! É melhor você ir, então! Aqui vem Lili e o ônibus Mas só tem espaço pra um veículo nessa pequena ponte Você quer deixar a Lili ir primeiro? Que cavaleiro! Você pode ir, Lili! O Ben vai esperar até você atravessar Parece que o Tom já está pronto pra fazer a transformação no Ben Ben, siga o Tom na oficina de pintura Ah, sim! É melhor dar ao Tom o seu presente primeiro O Tom está encantado com o presente, Ben E agora é a sua vez Então, que tipo de transformação você tem em mente, Tom? Você precisa de algumas ideias? Bem, o Ben é muito gentil Ele trouxe seu trailer cheio de produtos frescos E no caminho, ele deixou a Lili cruzar a ponte antes dele Ele sempre está alegre, sorrindo O Ben é um ótimo cara Luke Skywalker do Star Wars ou Guerra nas Estrelas Que ótima ideia! O que você acha, Ben? Você gostaria de ser um cara mau por um dia? Que engraçado Tom, alguma ideia? Darth Vader! Perfeito! O Ben será o maior vilão da cidade Você normalmente não começa com a tinta base, né Tom? Você precisa primeiro trocar a grade do Ben? Ótima escolha! Essa em forma de triângulo Vai ser uma ótima boca pro Darth Vader Agora você já está pronto pra sua tinta base, Ben Você não vai precisar de tintas coloridas nessa transformação, Tom Você já parece muito mais assustador do que o normal, Ben Mas não quando sorri assim, né? E agora, Tom? Espera! Onde você está indo? O que é isso? É um antigo painel de controle que você tinha na sua garagem? Que você está usando como a caixa torácica do Darth Vader? Que ideia sensacional! Isso é incrível, Tom É mesmo? Se o Ben falar, ele vai se parecer ainda mais com o Darth Vader? Que legal! O que? Você ainda tem alguns truques na manga? Claro! O capacete do Darth Vader Quase pronto, Ben Mas parece que o Tom ainda tem uma coisa muito especial pra te dar Isso mesmo! Você tem o seu próprio sabre de luz Você está fazendo isso muito bem, hein? Ei, Tom A força é poderosa nele Ben, você nunca pareceu tão assustador Não é mais o senhor bonzinho agora, né? Bom trabalho, Tom Ninguém vai adivinhar quem está atrás dessa máscara E a força esteja com você, Ben E até a próxima, Tom O pequeno Charlie está muito bem-humorado hoje Não é toa que ele está dando pulinhos Ele vai pra oficina de pintura do Tom Pra uma transformação Olá, Tom Tá pronto pra pintar o Charlie? Uhum Em qual personagem você vai transformá-lo? Eu vou O Charlie vai ficar um Pocoyo perfeito Ele é tão animado quanto o personagem O Tom falou que você precisa de óculos de segurança, Charlie Você tem óculos pequeno pra ele, Tom? Uhum Agora sim você está pronto pro seu trabalho de pintura, Charlie Esse azul está perfeito Mas talvez o spray seja muito forte pro pequeno Charlie Você tem sprays pequenos? Você está bem preparado A camada base está pronta Agora você precisa encontrar a mesma cor da pele do Pocoyo Pro rosto e pras mãos do Charlie Uhum Uhum Que bom que você está usando óculos, Charlie Agora vamos pintar essas calotas pra parecer que você tem mãos Uhum Tá ficando ótimo, Charlie Uhum Quero saber o que é isso Uhum Parece o zíper do Pocoyo O Tom também tem um chapéu pra você usar, Charlie Uhum Uhum Não, não chapéu de bruxa Não, não chapéu de bruxa Não, não é a coroa É esse Perfeito Você está pronto pra ir, Pocoyo E aí Tom Algo mais a fazer? Uhum O que é esse rádio, Tom? Uhum 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 Eu vou te dar uma última coisa Uhum 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 Óculos de sol Legal Agora você está pronto pra dançar Uhum Com sua pintura e esse gingado funk Você está igualzinho o Pocoyo agora, Charlie Bom trabalho, Tom Uhum 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 Uhum